Muito bem, quero compartilhar com você uma oração que ouvi há algum tempo e tenho feito dela uma regra de vida para mim. Nessa oração, a pessoa dizia assim, Senhor, me ensina, me ajude a sarar depressa. Isso é fundamental se queremos ter uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida mais leve, porque não podemos andar sangrando, não podemos andar com uma ferida aberta. Nós precisamos sarar. Tem pessoas que ficam com feridas abertas de algo que fizeram ou falaram a seu respeito e essa pessoa cuida desse machucado, dessa ferida, como se fosse uma ferida de estimação. Nós temos que sarar depressa. Você tem que fazer desse ensinamento o objeto da sua oração. Sarando depressa, nós vamos tirar nossa atenção da ferida, daquilo que nos incomoda e nos traz desconforto para ajudarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Pense nisso. Pense nisso.